Esse vídeo é um oferecimento Spot Brasil, resgate em qualquer lugar do planeta. Invictus, pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Invictus? Croster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E lojacavaline.com.br Muito bem, pessoal, eu cheguei na Disneylândia do EDC, no paraíso do EDC. A gente está na Croster, nosso novo parceiro, e eu vou mostrar o showroom deles para vocês. Tem várias marcas e vocês vão adorar, tá? Eu estou aqui com o Vitor, obrigado por me receber aqui. O Vitor é, vamos dizer, a cara da Croster, porque ele está no canal da Croster. Aliás, vou deixar o link aqui na descrição. Um canal... Eu gostei dos Crash Tests, bem legal, tá? Muito bacana. Todos esses produtos que vocês verão aqui estão no site da Croster, aliás, muito mais produtos, né? Aqui é um showroom que tem algumas peças, eles têm uma infinidade de peças lá. O link deles também vai estar na descrição, tá? E agora a gente vai dar uma geralzona. Eu vou mostrar para vocês no aspecto geral, porque é muito produto, esse vídeo ia ter oito horas, né? Basicamente. E depois a gente vai fazer, ao longo do ano, aí, unboxing com demonstração de vários produtos. Então não se preocupe. Aliás, escreva aqui na descrição do vídeo quais produtos vocês gostariam de ver um unboxing. Quais vocês gostaram, tá ok? Vamos começar por Letterman? Vamos lá. Não, vamos deixar Letterman para o final. Porque eu sei que o pessoal gosta, assim, eles ficam até o final do vídeo. Tá bom. O cara pula, né? Não, brincadeira. Não, vocês vão ver muita coisa interessante. Vou deixar Letterman para o final, porque tem uma novidade de Letterman. Vocês vão gostar, tá? Vamos começar por ali? Vamos embora. Vamos começar aqui pela LED Lancer. A LED Lancer é uma marca que eu costumo dizer que as pessoas não entenderam ainda o tamanho da qualidade dessa lanterna. É uma lanterna que tem muita autonomia, né? Quando eles falam em lumens, os lumens deles são reais, né? Mas o que a gente tem basicamente aqui? Isso é um monstro, né? É, essas aqui são a linha mais industrial deles, né? Tudo que tiver essa parte mais com esse amarelo, zebrado aí e tal, vai ser da linha industrial. Ela é uma linha mais voltada, como o nome diz, né? Para a indústria mesmo. E você consegue ter os mesmos modelos que são para uso civil, só que mais robustas e com preço mais acessível para a indústria, no caso. Entendi. Aqui a gente vai ter uma linha mais tática, né? A gente estava até conversando com o Bruno, o pessoal acha que tático é preto. Preto é tático se você for uma força policial. Se você for um bombeiro, o tático é laranja. Se você for do exército e estiver na Amazônia, o tático é o verde oliva. Exato. Mas o pessoal acha que o preto é tático. Olha, tem umas coisinhas bonitinhas aqui. Deixa eu colocar isso no bolso. Aqui, ó. Forte isso, hein? É, isso daí é. É legal a gente lembrar aqui, ó, vocês vão ver em muitas dessas lanternas o preço. Não quer dizer que o preço delas seja esse, porque a gente não sabe como está o dólar, a gente não sabe quando você está vendo o vídeo, tá? Mas é legal a gente deixar explicado aqui que a Croster é uma importadora oficial de todos esses produtos. Muitos deles exclusivos. E a gente bate muito nisso. Não compre imitação. Eu tenho muito problema com as minhas facas no mercado livre, por exemplo. Cada venda em faca usada, faca falsa. Esse produto é a mesma coisa. Você vai ver um produto mais barato, das duas. Uma, ou ele é falsificado, ou com certeza você não vai ter garantia desse produto. Aqui não, você tem garantia de tudo, garantia de ser original. Nota fiscal também, que é muito importante. Exatamente, tudo certinho. Por isso que eles são a maior importadora desse tipo de produtos do Brasil. Muito legal. Gente, como eu falei, a gente vai mostrar todos esses produtos depois com calma, no unboxing. Hoje é pra vocês terem uma ideia da quantidade de coisas legais que tem aqui. É a Disneylândia, né? Basicamente, cara. Não tem muito o que falar. Olha, quanta coisa legal. E aqui as lanternas de cabeça. Essas aqui, especificamente, são de bicicleta. Elas são quase o mesmo modelo que as de cabeça, né? Aí aqui, sim, a gente vai entrar nas de cabeça até o final dessa prateleira. Tem as do Indústria, que são essas duas aí com a fita zebrada. E aí depois entra nos modelos de cabeça mesmo. Tem desde modelos muito fortes, que a gente vende bastante pra médico. Médicos usam bastante em cirurgia, etc. Então eles acabam tendo um foco bem... Deixando as duas mãos livres e tá com foco ali na hora. Então é bem legal. Essa é pra corrida. Vamos aqui pra mesa. Aqui uma série de... Que marca é essa aqui? Vamos lá. Essas aqui são os shurikens da Perfect Point. Ok. Elas são da Master Cutlery, né? Depois a gente vai entrar mais um pouquinho a fundo neles também. Tá. Eu vou até ligar uma luzinha aqui pra gente ficar um bafinho. Essas aqui são estrelas de arremesso mesmo. Tá. Pra recriação. Você pode utilizar elas pra arremessar em madeira, em... Algum estande de arremesso, alguma coisa assim. Legal. Eles ficam bem legais nesse sentido. É... Aqui... Agora aqui a gente entra na Benchmade. Aqui realmente é... Quase que o ápice... Eu diria que na nossa esfera aqui é o ápice dos canivetes, né? E facas, lâminas no geral. Então aqui você vai ter todos os itens da Benchmade. A gente vai receber mais alguns agora nessa importação que tá chegando. Mas aqui tem as coisas mais legais. Bacana. E na minha opinião, né? Ah, vai abrir uns aí, por exemplo. Como se fosse esse daqui, por exemplo. Esse daqui é um OTF. Aham. Ele abre pra frente a lâmina. Olha que legal. E volta aqui. Então é super fino, né? Você consegue colocar no bolso tranquilamente. Ele é deep carry também. Aham. Então quem conhece o tipo, o estilo deep carry aqui, o clipe dele é bem fundo. Você vai deixar ele bem fundo no bolso. E, meu... É só... Abre esse pequenininho aqui. Esse daqui? Isso. Olha que legal isso. Um EDC. Incrível. Abre aquele laranja ali. Laranja. Já viram, né? Aí o pessoal reclama. Ô, o vídeo tem 17 horas. Eu não aguento, cara. Olha que lindo. Essa é uma marca super boa, bem funcional, né? Essa é muito legal, cara. É. Tem um valor agregado mais alto, né? Mas é um custo-benefício ainda assim muito bom. Vale cada centavo. Fox Knives. Fala um pouquinho da Fox Knives. Ó, a Fox Knives ela é produzida em Maniago, na Itália. É outra das marcas que a gente tem também exclusividade. Elas são normalmente em materiais bem nobres. Então elas são também, junto com a Benchmade, o pináculo da tutelaria que a gente tem aqui. Vai abrindo. Vai falando e vai abrindo. Essas aqui, elas são facas bem robustas, tá? Então você vai encontrar bastante material nelas aqui. Vai ter uma espessura bem legal. Elas são facas mais... Operacionais. Utilitárias mesmo também. Você pode utilizar de qualquer maneira que você quiser. Os cabos também são muito bem trabalhados. Toda a tutelaria de Maniago realmente é muito bonita, no geral. A Fox Knives ela é conhecida também... Olha essa aqui. Essa daqui. Cabo Oco, né? Essa é um Cabo Oco, muito legal para os amantes de militaria e tal. Lembra a faca do Rambo, do Rambo 1. Exatamente. Que é mais ou menos nesse estilo mesmo. A bainha dela também tem um compartimento aqui para você guardar alguma coisa e tal. Todo em couro. Muito bacana. É legal a gente falar que tudo que a gente virar aqui... Vocês precisam entender o que é operacional e o que é colecionador. Quando uma coisa é mais operacional, ela é mais para um heavy user. Aquele cara que vai pegar a faca e vai usar, vai cortar. Todo dia coisa com ela, tá? E tem coisas que são não tão... Eu não sei se eu posso falar isso. Não tão resistentes, mas não é que ela não é resistente nem tem qualidade. Ela simplesmente é para quem gosta de colecionar. Não é para o cara que vai usar todo dia, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que entender de cada linha. Cada fábrica, cada empresa tem a sua maneira, que a gente vai mostrar aqui, tem a sua maneira de atuar. E algumas tem os dois tipos, né? Tem facas mais para colecionador e facas mais para heavy user. Exatamente. Bom, chegamos aqui nas... Primeiro aqui tem a Zolite, que são essas três aqui que a gente tem no momento. Ah, essa é para pistola. Então você pode utilizar tanto em uma pistola mesmo, né? Você coloca na parte da frente dela. Ou você pode usar em rifle também, em qualquer coisa. Fica um pouquinho ruim, porque é bem na frente que você vai ter que acender. Mas ela é... Ela acende aí, né? 100%. Isso, acende aqui, apertando o botão aqui atrás. Pode apertar tanto aqui quanto aqui atrás, né? Ela também funciona. E do outro lado também. E do outro lado também. E aqui, se você apertar os dois, ela entra no strobo também. Legal, bem legal. Bem legal. E aqui as Nightcore. Isso, aí a gente entra na Nightcore. Tem a P10 GT, que tem strobo instantâneo, P12, P12 GTS, todos os modelos mais novos aí também, que depois você vai fazer também. Uma marca que eu gosto muito também, Nightcore. E também a gente vai fazer review disso detalhadamente, comparando os modelos. Aqui a nossa primeira ala, Apocalipse Zumbi. Tem uns negócios bem Walking Dead aqui, né? Que marca é isso? Esses aqui são da Cold Steel, né? Todos esses aqui são Cold Steel. Ali já são da Master Cutlery. Então, eles são um pouco diferenciados mesmo. Legal. E aqui um monte de espadas pra treino, né? Isso, a gente tem Shinai. A gente tá com um pouquinho de estoque no momento, mas vai chegar mais daqui a pouco. E a gente tem desde espadas de espuma, né? Essas aqui, que vocês podem bater à vontade no amiguinho. Não vai machucar tanta. Tem algumas espadas também, né? Como essa daqui, que ela é uma espada escondida, né? Digando assim, a lâmina dela fica aqui dentro. Legal. Você pode utilizar também sem problema. Tem de madeira, tem de polímero. Tem uma infinidade. Aqui a gente já vai ter espadas mais usuais mesmo, né? De verdade. Então, essas aqui, você vai ver, elas são realmente espadas katanas com fio. Então, a gente tem também essas mais assim. A gente tem também Linjato, que é a katana reta, né? Digando assim. A gente tem uma espada viking aqui embaixo. Olha, que legal. Essa daqui é bem pesada, inclusive. É, isso aqui não vai dar pra você levar no seu EDC. Vai ser meio complicado. Ah, depende, né? Descer da idade média, acho que talvez, né? Isso aqui era pra descer da idade média. Boa. É, bem legal. Essa daqui é bem bonita, cara. E ali em cima, a linha mais selva, vai? Isso. Aqui a gente tem também outros facões, né? Todos esses aqui com a lâmina toda preta e com o cabo em Cray-X, que é essa borracha aqui, são da Cold Steel. Aí aqui, nessa daqui, a gente tem da United Cutlery, também essa daqui. Da Master, da Shrade. E ali também é outro da Master. Bem legal. Que treco é esse aqui? Pega isso, por favor. Essa aqui é a massa do Azog. Só consegui tirar ela aqui. Ah, tem um encaixe aqui. Tem um adaptador na parede ali. É, um adaptador. É, esse é o tipo de coisa... Essa é a massa do Azog. É, isso eu tenho que pôr no meu EDC. É claro. Eu vou ter que colocar isso no meu EDC, não vai ter jeito. Por favor, você vai ficar até mais forte, inclusive. É, cara. Porque esse daqui é pesado pra caramba. Isso daqui vai no meu EDC, eu vou usar pendurado na cintura, esse, porque é pra caras como eu. Tipo, zoeira. Guarda esse negócio. Afiadores, basicamente, vocês trabalham com Smith e com... É, a gente tem Smith's DMT e tem um pouquinho com a Boker também. Tá. Mas aí depois a Boker a gente entra que tá lá do outro lado. Fala um pouco da Smith. A Smith, acho que custo-benefício... É, Smith's, o legal dela é o custo-benefício, como você mesmo citou. Elas têm os itens muito bons, mas eles têm um preço também bem acessível. E acho que DMT, assim, é o que existe no mundo de maior qualidade em afiadores. Isso, eles são considerados a melhor marca de afiação da atualidade, assim. Eles conseguiram chegar nesse patamar em que, cara, afiador diamantado, você já pensa diretamente na DMT. Entendi. Não tem nem o que falar. Eles têm bastante coisa. Os DMT são diamantados, né? Basicamente todos eles. A gente tem alguns que são de cerâmica também, mas não necessariamente vai ser diamantado, mas a maior parte sim. Essas aqui são bem legais, que são chapas enormes também pra você utilizar. Se afiar. Você consegue afiar tranquilamente. Tem muito afiador de campo também legal. Também. E esses aí você pode levar, como se fosse uma butterfly, né, esses aqui. Então você consegue usar ele tranquilamente lá. Essa linha aqui é uma linha legal, é uma linha de aço damasco. Isso. Mas é uma linha mais pra colecionador, não são facas pra heavy user, né, são mais colecionáveis. Abre essa aqui pra eu ver, só. Essa daqui? Uhum. Vou só tirar aqui. Tirar o plástico aqui, vamos ver o damasco delas aqui. Vira ela. Ok. Esse lado aqui tá. É interessante. Ele não é industrial, tá? É um damasco produzido em série, vamos colocar assim, uma coisa mais assim? Pode ser. Eles são todos produção manual, no Paquistão. E os caras eles fazem realmente lá, eles são damasco paquistanês. Eles trazem pra cá e a gente acabou comprando essa leva aí deles também. Essa linha Mazerinha é uma linha que eu gosto muito. Tem facas de cozinha e tem umas facas um pouco mais de dia a dia. Isso, essas aqui são mais utilitárias mesmo, né? Uhum. Então você pega esses aí, são muito bonitos. Eu achei muito legal. Eu gostei do detalhe dos parafusos dela também, que tem um detalhe bem bacana. Uhum. Eles têm um jeito diferente assim, que eu pelo menos nunca tinha visto em uma faca aqui. Um parafusos estrela, né? É, exatamente. Essas aí também são da Itália. São italianas, né? Também. Aí a gente tem as de cozinha aqui, uma de cada aí, tem vários estilos diferentes. E essas aqui também, um cabo preto. Cada uma tem um uso específico, né? Tá. Como eu falei aqui, eles têm muito mais facas do que as que estão expostas aqui. É só para a gente ter uma ideia de cada linha, né? Essas aqui são do Gil Ribem, são carambites. Essa daqui é uma carambite, é a chamada Bearclaw, do Gil Ribem. Ele é um coteleiro americano que faz facas para o... Sim, inclusive fez a faca do Ramos. Exato. Ele que faz essas coisas aí do Silvestre Stallone e tudo mais. Aqui dentro a gente tem Sai, que é a arma japonesa lá e tal. A gente tem vários tamanhos também, a gente está trazendo mais alguns para repor o estoque que acabou agora. Legal. A gente tem aqui coisas da Colt, Smith-Wesson, que são canivetes mais ligados à marca mesmo. Então, Smith-Wesson, Colt, tem algumas navalhas ali mais decorativas. A gente tem a Ganso também aqui do lado, o Kirschol. O Ganso, para quem não conhece, é um ótimo custo-benefício. É uma marca chinesa, mas com uma qualidade interessante, né? Eles estão acendendo aí nesse mercado de lâminas. Eles têm bastante modelos que você reconhece e já sabe que é ou da Ganso ou alguma coisa assim. Eles são muito bons, a lâmina dele é boa, o cabo dele, toda a construção dele é muito bacana. Então, você pega, por exemplo, esse daqui. Ele é em fibra de carbono, a tala dele, né? O Axis Lock aqui, que é o fechamento. Você tem... Você pode ver que ela é uma lâmina muito bonita mesmo. Ela tem um trabalho todo diferente aqui no pivô e no thumb stud dela. O desenho mesmo da lâmina é muito bonito também. Ela encaixa muito bem na mão, você consegue trabalhar bem com ela. E o Axis Lock, para você fechar aqui sem correr o esco de cortar o dedo nem nada. Bem bacana. Gostei, gostei. Aqui a gente está entrando em quê? Agora aqui a gente vai vir para Master Cutlery, que são várias marcas, né? É uma marca americana que reúne vários outros, para vários segmentos diferentes. Então, ele tem desde essa linha Survivor, uma linha mais tática com carambites, facas de combate e aí depois entra em um mar de canivetes que tem aqui para frente. Essa daqui, só para citar uma parte também aqui, tem a Elk Ridge. Elk Ridge é uma marca da Master, que ela é mais voltada para caçadores. Então, você vai ver bastante estilo clássico de canivete, faca, cabo, assim. E essas aqui que tem o Gut Hook, por exemplo, que é a parte para você tirar a pele do animal. Então, isso daqui é bem bacana também. O pessoal aqui usa e às vezes chama de corta-fio, mas originalmente isso serve para você ir tirando a pele do animal sem cortar órgãos internos e a carne. Sem machucar realmente o resto. E agora a gente vai para essa linha Color. Agora sim. Agora a gente chegou no mar de canivetes que eu falei agora há pouco, né? Isso é o que mais chama atenção na feira, né? Com certeza, cara. Você vê assim, vai ter o lado da Cold Steel, vai ter o lado da Benchmade, que são os canivetes mais normais, assim. Esquece. Vai ver o pessoal mesmo nessa parte daqui. É um item mais para colecionador, não é para heavy user, né? Mas são muito interessantes, né? Mostra aí a esconduzinha, por favor. Esses aqui, eles têm uma parte com LED também. Vamos ver. Deu para ver aqui. Bem legal. Então, eles têm esse estilo bem diferentão, assim, né? Eles puxam muito para visual. Então, você vai ver cores berrantes, você vai ver coisas diversas. E assim, esse daqui é o que realmente vai chamar mais atenção do público geral. Abre esse aqui para a gente ver. Esse daqui é uma carambite também. Esse daqui é da TAC Force, que é a linha mais tática deles também, mais forte, né? De canivetes, pelo menos, para uso policial e tudo mais. Então, ela tem bastante... O tamanho é bem diferencial dela, assim. A lâmina é bem larga, diferente das carambites que você encontra por aí também. A gente tem outros modelos também de carambite dessa marca também, que vai ser assim. Elas vão ter um pouco mais de... A curvatura é um pouco maior, né? Mais protuberante, digamos assim. E, enfim, tem diversas coisas aqui, mais canivetes. Carambite, se você for procurar aqui, carambite é o que mais tem. É verdade. Tem um monte. Aquele ali que você mostrou para mim antes, mostra para o pessoal. Esse aqui, ele tem um estilo todo diferentão mesmo aqui. Verdade. Ele tem o deep carry também. E o legal dele é que a abertura dele, por ser assistida assim, e ele ter essa guarda dupla, né? Tipo assim. Quando você põe ele no bolso, por exemplo. Então, você taca ele no bolso, ele fica bem no fundo lá. E quando você puxa ele do bolso aqui, ele já sai aberto. Ah! Você usa essa alavanca aqui para... Exatamente. Então, ele puxa, né? Quando ele está no meu bolso, ele vai puxar essa parte aqui e ele vai abrir. Que legal. Bem da hora. Interessante. Vamos falar um pouco dessa parede aqui. O que você tem aqui? Olha, cara. Nessa parede daqui, a gente já tem bastante coisa diferente. A maior parte vai ser Cold Steel, né? Da metade para lá. E aí são os itens brutos. É. É item realmente... A gente chama de apocalipse zumbi. Eu, inclusive, não sei como eu vivi até hoje sem ter um negócio desse aqui. É, esse daqui é bem legal. Né? Isso aqui tem uma ponta de metal para você bater no zumbi. Vamos falar assim, né? Para as pessoas depois não acharem que a gente está incentivando a violência. É, zumbi não tem problema. É, gente, tá? Zumbi é um morto. Um morto vivo, mas... Não tem problema. Deixa quieto. Eu acho mais legal esse daqui, cara. Esse aí é legal. Se for pegar para um apocalipse zumbi, ele é bem mais da hora. Esse é um tomaloc. Esse daqui é um martelo de guerra da Cold Steel. Ele tem a parte aqui para você ter tipo uma picareta e na frente um martelo também, né? Para você destruir mesmo. Não tem... O zumbi não vai ter chance, não. Bem legal. Cara, como você descreve isso? Não sei. Olha, eu descreveria que isso daqui é para os velhinhos hardcore ou para as pessoas que querem realmente fazer alguma coisa diferente. Essa daqui é uma bengala da Cold Steel. Ela funciona como uma bengala normalmente, mas ela esconde uma bela de uma lâmina, cara. É uma lâmina efetiva. Tá afiado? Tá. Cuidado. Tá afiado. Essa é bem afiada, inclusive. Ela tem, acho que uns 60, 70 centímetros de lâmina aqui. Fácil. E ela tem corte na parte de trás aqui também, um pouco de corte. Tem um contrafio aí. Exato. Esse contrafio aqui é bem da hora. O zumbi. Muito bem. Eu queria você mostrar essa canela lá de cima porque é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. É uma ferramenta extremamente útil. Você pode descascar a laranja, cortar tomate. Você pode destruir a laranja também, se pelo caso. Abre ela aqui. Você pode fazer purê. Esse daqui, ele é como se fosse uma parte de arma aqui, né? Ele parece um... É um polímero isso, né? É polímero esse daqui. E é da Cold Steel também. E essa parte é metal. Cara, isso daqui você faz um estrago tranquilo, sem nem perceber. Cara. No zumbi, claro. Agora a gente entra no Cold Steel mesmo. Aqui a Cold Steel, cara, tem... Ó, se você quiser citar uma coisa bem legal isso daqui, conhece, né? Conheço. Conhece, né? A faca perfeita pro combate. Essa é a famosa... A faca perfeita pro combate. A AK-47. A AK-47. Quem nunca ouviu falar disso. Essa propaganda da Cold Steel são propagandas extremamente... Posso chamar de bizarras, né? São diferentes. São muito legais. Eu adoro. Eu adoro. São bem legais. Essa é bem bacana. Então, uma das peças da Cold Steel que mais difundiu Cold Steel no mundo, né? Basicamente. Essa daqui é a Micro Recon. Ela é uma de chaveirinho. Você pode ver que o tamanho é bem diminuto aqui, bem pequenininho. Cara, muito legal pra descer isso. Ela tem uma partezinha aqui pra você poder colocar mais no chaveiro mesmo. Ela tem lockback aqui. A gente tem também o pai de todos aqui, né? Olha o tamanho desse cara daqui. Isso é uma vua de todos, né? É um canivete de duas mãos aqui. Você pode usar ele com duas mãos. E ele é modelo Wave também. Você consegue sacar ele direto do bolso já aberto. Então, você imaginou, né? Não dá pra sacar isso. Você vai ser castrado se você sacar isso do bolso. Você vai ser auto-castrado. É um treinamento, né? Depois de você virar o nuco, não tem mais problema. Abre essa escova aqui. Isso é muito legal. Essa daqui é da hora, cara. Essa daqui você consegue... É uma escova normal. Você pode guardar na bolsa. É de polímero também. E você tem um punhal aqui dentro. Isso é pra defesa pessoal. Exato. Ah, eu queria que você mostrasse essas monoblocos aqui. Abre. Puxa uma dessa aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Essa é a Bowie Dropforged. Lembrando, essa daqui é lá em monobloco, né? Como você falou. Ou interiço. Na verdade, isso aí é uma prensa, né? É com a prensa, né? É isso. Uma prensa hidráulica que eles têm lá. E vem direto até... É uma peça única mesmo, como a gente falou. Bem bonita. Aqui temos a linha CRKT. Uma das minhas linhas preferidas de faca. Por causa de design, né? Todas têm muita qualidade. Chegou nesse nível, tudo tem muita qualidade, mas CRKT é um design que eu gosto. Mostra algumas coisas pra gente aí. Obaki, eu gosto muito dela. Eu tenho uma obaki. Eu adoro essa faca. Ela é uma faca bem pequenininha que você consegue prender na calça ou alguma coisa. Mostra essa cana na calça. Vamos ver. Abre ela antes pra mostrar aqui. Enquanto ele prende na calça pra mim, eu mostro aqui, ó, pra vocês. Ela tem um design que parece um damasco, mas não é. É uma pintura por cima e tal. Vou colocar aqui. Então, aí você coloca ela aqui na sua calça, né? Você pode colocar no bolso, aqui, ou na parte do cinto mesmo. Então, colocou aqui na parte do cinto, ela vai ficar aqui. Você tá com a lala normal. Quando você sacar a faca, bateu ela aqui, ela sai na sua mão. Porque a bainha ficou amarrada ali. E a bainha fica aqui. Então, você não tem um risco de perder a bainha ou de, quando você tá com uma faca velada, forte velado, você vai colocar de volta, às vezes você acaba se espetando. Não faz sentido. É verdade. Então, essa daqui você já... Você tira a bainha, fica fora. Exatamente. Ficou aqui, colocou de volta. A gente vai falar disso de porte velado um dia, mas isso é uma das coisas mais interessantes que você ter numa bainha. Um saque rápido e um retorno seguro. Quero mostrar mais alguma coisa de CRKT. Vamos ver aqui o que a gente pode mostrar de legal aqui. O que a gente mostrou. Essa daqui é uma faca de resgate. Deixa eu ver. Se tá assim, ela é uma faca de resgate que você tem a faca em si. Ela não tem ponta, né? E ela tem uma lâmina bem bacana aqui. E ela também é bem grossa, pesada. Ela serve pra quebrar vidro também, com essa pontinha aqui de baixo. Bem interessante. Eu queria mostrar essa... Essa daqui? Essa daqui também é uma Bear Claw. Só que essa daqui é da CRKT. Tá. Ela também é pra resgate. Ela tem serrilhado aqui na parte inteira da lâmina. E a ponta não tem ponta. Ela não tem ponta viva, é. É, você pode ver que ela é totalmente arredondada, digamos assim. É, se você quiser cortar um cinto de segurança, uma coisa assim. Num acidente, tirar a roupa de uma pessoa machucada. Vocês são importadores oficiais da Boker? Isso. Exclusivos, não? Exclusivos também. E a gente entra aqui nessa parte que são facas de cozinha. Tem algumas facas de cozinha aqui. Tem facas de damasco, faca... Olha que legal. Essas daqui, por exemplo, é uma faca em damasco. Faca de cozinha de damasco. Se eu conseguir tirar aqui. Essa é em damastil. Tá. Vou chegar aqui perto. Linda essa faca, hein? Essa é muito legal. Essas daqui, elas são da Alemanha. Tá. Toda essa linha aqui são fabricadas na Alemanha. A Boker tem facas fabricadas na Alemanha, nos Estados Unidos, na China e na Argentina. Na Argentina. Isso. Essas aqui, ó, são da Argentina. Boker Arbolito. Essas aqui são realmente fabricadas na Argentina, né? Nossos conterrâneos aqui. São linhas diferentes com custo-benefício diferente. Exato. Essas aqui, elas são mais no estilo tradicional mesmo, né? Então, você vai ver bastante traço de... Como se fosse gaúcho. Aham. Facas gaúchas mesmo, né? Eles também têm bastante disso. Essa daqui é em chifre de cervo. Bastante bonita, assim. Ela chama bastante atenção. Tem faquinhas de pescoço também aqui, ó. Eu gosto de faca de pescoço assim, gente. Isso é um tamanho de faca de pescoço. Eu respeito quem leva uma faca mais no pescoço, porque fica com o pescoço forte. Mas tem uma hora que os caras estão com uma faca... Essa daqui é bem pequenininha, então você consegue utilizar ela tranquila aí pra fazer pequenos cortes ou qualquer coisa que você precisar pra evadir algum local ou... Enfim. É utilitária mesmo. Isso daí não tem nem o que falar. A Boker Plus, ela vai ter três de facas também. Essa daqui também é uma faca de pescoço, um pouquinho maior do que aquela outra. Essa daqui... Bem legal. Ela também tem um estilo um pouco diferente mesmo. Bem bonitinha. Mas ela é bem legal. E aí a gente tem a outra parte aqui da Boker também. Tem os colecionáveis da Boker. Esse daqui é o canivete que ele é de osso de brontossal. Nossa senhora. Então esse daqui... Quanto custa uma peça dessa, mais ou menos? Olha, atualmente, na data que a gente tá gravando aqui, ele tá por volta de uns... 8 mil, mais ou menos. 7 a 8 mil. É, peça pra colecionador. Vem com certificado e tudo mais. Realmente é osso de brontossal. Tá. Ah, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Eles têm uma linha de canivetes, tipo suíços, né? Olha que bacana. Esse daqui também. Ele é exatamente como aquele Swiss Army Knife, né? Que é o canivete suíço, que tem um monte de função aqui. Então você tem... Abra a lâmina só pra gente ver. Depois a gente tenta fazer um review disso com mais calma. Olha que lindo, gente. Putz, é uma peça da Boker que eu adoro isso. Bem legal. Mostra essa... Essa é uma carambite, né? Isso. Essa daqui é uma carambite. Um pouquinho. Essa daqui é um pouco diferente da carambite que vocês estão acostumados a ver, por exemplo. Aqui, né? Ela não tem aquela ponta, né? Aqui na parte. Mas ela é bem usual também. Ela ganhou alguns prêmios, inclusive, quando ela foi lançada. Bem legal. Ela tem aqui uma parte pra você prender no cinto ou em alguma coisa, né? E tal. E o clipe também aqui desse lado. Bem bonito também. Bem bonito. Vamos falar de Lettering, mas antes eu quero mostrar um pouco essa linha de binóculos da Steiner. Steiner é uma marca um pouco mais cara, digamos assim, com custo-benefício um pouco mais alto. Isso. A Steiner e a Shilba é uma marca um pouco mais barata. As duas muito boas, depende do uso que você vai fazer. Do uso que você vai dar, exatamente. Então, por exemplo, a Steiner é muito mais voltada, tanto pra, citando um pouco, né? No caso, o exército americano utiliza Steiner como parte integrante da indumentária deles, né? São os equipamentos que eles usam. Então, eles têm desde o Navigator Pro, que são esses aqui que são de navegação mesmo, marítima, né? Ele tem esse daqui, por exemplo, ele tem uma bússola acoplada aqui, que você pode, conforme você vai utilizando e olhando pros lados, a bússola vai mexendo também, então você vai conseguir se identificar onde você está. E aqui tem o Shilba, é um binóculo com um preço um pouquinho inferior, mas é uma excelente qualidade. Você gosta de observar animais, observar pássaros. Eu gosto muito de binóculo, pra achar bicho na selva, pra tirar foto, enfim. Tem rangefinders também aqui, né? Tem esse daí também. Inclusive, a Steiner tem um, que é aquele Night Hunter aqui, desse daqui, ó. É um binóculo com rangefinder. Então, você tem uma parte que você aperta o botão, e na parte que você estiver olhando, ele vai mostrar. Está, sei lá, mil e poucos metros. Tem até lunetas ali. Tem lunetas da Shilba também. Esse é um produto que eu quero fazer um review mais detalhado também, com calma, tá? Vamos ver os Letterman agora. Em breve tem novidade na Letterman. Deixa eu te falar já, a Letterman está lançando o Letterman Free, né? Isso. Que é uma linha nova que, meu, vai explodir o mercado. Não chegou ainda no Brasil, já tem pré-venda na loja da Croster. E a gente vai fazer um review muito em breve pra vocês. Mas vamos ver aqui os modelos tradicionais. Tem cada coisa linda aqui, né, cara? Esses aqui são mais militares, né? Esse daqui é um modelo Much. Ele é mais pra militar mesmo. Então, ele é um Military Utility Tool. Ele é... Grande, né? É bem grande, é um dos mais pesados, inclusive. Ele é realmente pra guerra, cara. Você usa, ele tem parte pra plataforma AR-15. Entendi. E alguns com furador de C4, que é pra explosivo, né? Pessoalmente bom uso. Abre esse aqui, abre esse aqui. Esse daqui é uma tesoura da Letterman. É uma Raptor. Então, essa daqui é a tesoura de salvamento deles. Uma tesoura de salvamento, é. Tem a parte pra corta aliança aqui. Tem a tesoura em si ali em cima. Tem um corta... É um quebra-vidro aqui. Que legal. Nessa partezinha daqui, você tem o corta-cinto e um abridor de tanque de oxigênio. Aham. E ela em si é muito legal também, porque você pode guardar na bainha, tanto aberta quanto fechada. Se você quiser se guardar aqui, ela fica aberta na bainha. É uma bainha mole, ela serve em qualquer colete. O socorrista pode estar com ela fechada, abriu pra usar, enfiá-la na bainha aberta. Ou então na bota, né? O pessoal usa aquelas tesouras na bota assim, ela também é bem bacana. Bem legal, legal. É um negócio super importante. E o pessoal não dá o valor que isso tem que ter. Exato. Esse daqui é o Signal? Esse é o Signal, ele é mais pra outdoor. Então ele tem várias ferramentinhas pequenas aqui dentro. Ele tem um... Deixa eu só fechar ele aqui pra você dar uma olhada. Nesse lado daqui ele tem um afiador diamantado, nessa parte daqui. Esse lado aqui é uma pederneira, que dá pra você tirar e ela tem um apito junto também. Legal. Aqui é um martelo pra você golpear alguma coisa ou fazer... Uma estaca. Qualquer coisa assim. Vem com clipe também. Ele tem umas outras ferramentas aqui dentro desse lado. Esse aqui é outro da série de lâminas, de alicates militares. Então esse daqui é o One Hand Tool, é o OHT. Ele abre... Ele injeta o alicate. Isso. Você tá com ele aqui, você... Pronto. Travinha liberou. Aqui. Ele tem mola, então você consegue utilizar ele com uma mão só, tranquilamente. Então às vezes você tá num cenário que você precisa só de uma das mãos. Você tá segurando a arma com a outra. Ou qualquer outra coisa. Ou machucou o braço, qualquer coisa. Você consegue utilizar. E todas as ferramentas dele também são acessíveis com uma mão só. Legal. Que vai ser um dos diferenciais do Free. Eu não quero dar muito spoiler, mas logo vocês vão conhecer. Isso. E esse aqui é um 300? Não, esse daqui é o Surge. Ele é o Wave tunado, digamos assim. Ele é um Wave, só que ele é mais forte no geral. Ele tem a mesma estrutura diversa do Wave, mas ele tem as ferramentas maiores e mais robustas. É, até acho que você era um... Ele é grande, né? Grande pra caramba, cara. É uma das maiores lâminas que tem aqui. Olha o tamanho disso daqui, cara. Muito grande. E ele tem também aqui do lado de fora uma tesoura. Bem bacana aqui pra você utilizar. E ele tem também uma coisa interessante que é essa parte aqui. Que são as chavinhas que são de tico-tico. Que legal. Então você pode remover essa parte aqui e colocar uma outra... Nossa, sensacional. Uma serra de tico-tico. Colocar aqui nesse lugar. Esse é bem legal. Então você utiliza essa parte aqui pra fazer essa troca e tudo mais. Que legal, que legal. Aí tem o rebar, que é o super tool um pouquinho menor. Ele também tem as mesmas ferramentas, só que no tamanho menor. O charge. O charge TTI. Depois o Wave. Isso aqui é um UV preto. Isso. Que é praticamente o surge. Aí tem o super tool 300. Super tool 300. Que é bruto pra caramba. Isso é um esqueleto. Um esqueleto. Depois o crutch. Essas são as ferramentas favoritas da Lettermann. Esse daqui é legal. É um alicate de pressão. Exatamente. Então você tem ele aqui com a parte pra pressão aqui na ponta. Então você apertou aqui. Você fecha e ele permanece fechado apertado. Que nem um alicate de pressão pra quem conhece. E é muito interessante você ter isso numa ferramenta desse tamanho de mão. Fecha ele pra gente ver. Ele fechado. Ele é pequenininho. Você fecha essa parte aqui. Fecha aqui. Pronto. Fecha pequenininho. Pode levar no bolso à vontade. E um alicate de pressão. Nossa, que incrível. Vamos fazer. Aqui a gente tem o Juice. O Esqueleto colorido. O Esqueleto no Seracote também. Esse aqui é o Leap, né? Isso. Esse é o Leap. Esse é um canivete que eu quero fazer um review dele. Ele é excelente pra molecada que tá começando aí o escotismo e tal. Porque ele tem uma lâmina que sai. Então o pai pode optar em colocar essa lâmina ou não. É uma lâmina sem ponta. É um canivete bem interessante pra uma criança que tá começando no escotismo aí, tá? Ele pode ficar sem lâmina nenhuma. Servir como uma multitool. Isso. Ele já vem sem ela, no caso. E quando ele tá apto a ter alguma lâmina, por exemplo, você acha que o seu filho já pode colocar. Pronto. Coloca ela aqui e ela vai entrar no acervo que tem aqui dentro. Uma lâmina sem ponta, claro. Porque corta, mas sem ponta. Exato. A gente vai falar dele com mais detalhes num review também. É só mostrar essa pulseira aqui pra gente encerrar. Que eu acho que vale a pena vocês verem isso. Isso é uma multitool em forma de pulseira, né? Exato. Essa é a Thread. Ela é uma pulseira multifuncional com 29 ferramentas. Então você vai vendo cada elo dela aqui, ó. Tem três ferramentas, pelo menos. E aí você colocou no pulso isso daqui, cara. É uma ferramenta que você já pode levar à vontade aí. Legal. Victor, muito obrigado. Cara, isso daqui foi, assim, uma amostra. Sei que é um vídeo longo, mas foi uma amostra do que a gente vai mostrar pra vocês nesse ano. Então, se você gostou de alguma ferramenta específica que você quer um review, escreve nos comentários, tá? Se gostou do vídeo, deixa um like. A gente vai deixar também o site da Croster na descrição do vídeo. Vão ser parceiros do canal aí por um longo tempo. Então a gente vai estar fazendo reviews de todas essas... Todas não, impossível. Mentira. Na maioria delas, as mais legais. A gente tenta, né? Obviamente, claro. E tenho certeza que vocês vão gostar desse novo quadro, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, pessoal. Fui. Fui. Fui.